Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Olá pessoal, boa tarde. Bom, enfim, teve o aniversário do marido da Vanessa Camargo, Marcos Guaes, lá na fazenda, é o amor de Zezé de Camargo. E teve assim uma homenagem da Vanessa ao marido pelo aniversário aí do esposo, gente. Teve churrasco, homenagem. Foi um domingo bem legal entre cantorias, entre homenagens ali ao aniversariante do dia, Marcos Guaes. Vem pra você, é! Vem pra cá, pra ele, é! Então felicita, é! Os anos bem-vindos! Uhul! Sabe aquele momento que cai o cisco nos olhos e dá vontade de chorar? Marco Guaes, ele se emocionou com a homenagem da esposa dele, a Vanessa Camargo, gente. Ela fez uma homenagem linda pra ele, cantou pra ele. E eu vou colocar um pedacinho aqui da emoção do esposo da Vanessa Camargo. E aqui do canal Helena Brasil, a gente deseja um feliz aniversário ao empresário Marcos Guaes. Vanessa Camargo, no Instagram dela, disse que bom que o marido passou esse ciclo de aniversário ali na fazenda, aonde ela cresceu, aonde ela tem as raízes dela, né? Num lugar simples de natureza. E ela não poderia desejar ali um feliz aniversário. E ela disse que ama muito também e que esse novo ciclo de vida seja cada vez mais feliz na vida dos dois. Ela disse ali no post no Instagram, eu te amo, meu marido. Tá aí, gente, Marcos Guaes fazendo aniversário e ele preferiu ali nessa pandemia também, né? Passar ali no simples, né? Na natureza, esse novo renascimento, né? Que é o aniversário dele ali na fazenda. É o amor juntamente com todos os amigos ali na fazenda do sogro dele. E aí E aí E aí E aí Amém.